Conversa com o meu povo Olhar para o alto e para a frente Quem aprende a dirigir para tirar uma carteira de habilitação ouve com frequência de seus instrutores a observação de que um bom motorista deve ter também visão lateral para enxergar o que acontece ao seu lado Na realidade, é preciso enxergar para os lados, para a frente e para trás através dos retrovisores Com o tempo, o que parecia impossível torna-se uma saudável rotina contribuindo para a segurança de condutores passageiros e demais veículos em circulação Pode ser uma parábola contemporânea do jeito de viver próprio dos cristãos É que os cristãos têm que ter uma atenção contínua às pessoas aos fatos, aos acontecimentos Sem perder o rumo Olhar ao redor Suscitará, por exemplo, a atenção à caridade para fazer o bem Olhar para trás Será o saudável exercício da memória E com esse exercício nós reconhecemos as faltas Para corrigi-las E damos graças a Deus por tudo o que aconteceu Entretanto Há duas direções Para as quais o nosso olhar precisa continuamente se voltar Se queremos dar testemunho coerente Ser sinais de Deus Para o nosso tempo A saber Olhar para o alto E olhar para a frente É a nossa reflexão deste sábado No diálogo com Nicodemos Que se apresentará na missa deste final de semana Aquele visitante Aquele visitante Que alguém chamou de adorador noturno Cuja figura entra em cena outras vezes O Senhor Jesus indica O olhar da fé que dá sentido à nossa existência E nos abre a estrada da salvação Assim também será levantado Olhar para o alto Levantado O filho do homem Afim de que todo aquele que nele crer Tenha A vida eterna Depois numa discussão Com interlocutores que o provocaram Assim disse Jesus Quando tiveres elevado o filho do homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas falo apenas aquilo que o pai me ensinou Mais tarde Jesus retoma o tema Afirmando que quando for levantado da terra Todos seriam atraídos a ele Olhar para o alto Para o alto das montanhas da existência Que se encontram na experiência da presença de Deus E da salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo Há um risco em nosso tempo De nivelar tudo na altitude zero Sem projetar grandes ideais Sem sonhos de perfeição moral Considerando todas as atitudes e opções Como indiferentes Vale tudo É bom pensar nessas coisas Imaginemos um pouco os nossos admiráveis Meios de comunicação Colocados à nossa disposição Sem uma educação E a educação começa na família Para valores consistentes Daí pra frente Vale tudo E nós Precisaremos aguardar algum tempo Para ver as consequências Aliás já estão chegando essas consequências Nesse vale tudo Dos meios de comunicação É bom nós lembrarmos que Impérios gloriosos De outros séculos Caíram Não só pelos percalços políticos Como também pela decadência moral Das caladas da noite E há muitos impérios Que acabam caindo Há muitos poderes Por causa da perversão moral Vão cair O que existe de mais alto E de mais digno Na vida humana Para que o nosso olhar da fé Se volte reverente É a cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Voltar os olhos para a cruz É encontrar o amor maior A prova definitiva De que de fato Deus amou tanto o mundo Que deu o seu Filho único Para que todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou Seu Filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo Seja salvo por ele O desafio para o cristão É proclamar A certeza Da glória E da realização De toda a humanidade Estejam na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Na qual se encontram Dois amores O amor infinito E eterno de Deus Que transborda Da trindade Para a humanidade No Filho amado Que deve ser ouvido E responder Com amor de Deus E de homem A este amor eterno Ele que responde Em nosso nome Dali mesmo Da cruz de Cristo Brota a torrente de amor Com os braços abertos A todos os homens e mulheres De todos os tempos Chamados a se amarem Mutualmente Com o mesmo amor Que vem Desta fonte Inigualável Ninguém olha apenas Para o chão Do pecado Para baixo Onde se encontram Tantas misérias humanas Mas todos Ergam seus olhos Para o sinal Glorioso Da salvação É ainda a cruz Que suscita Um outro olhar Sempre para a frente Certa feita Jesus chamou Nada menos Que a multidão Juntamente com Seus discípulos E disse Se alguém quer vir Após mim Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar A sua vida A perderá Mas quem perder A sua vida Por causa de mim E do evangelho A salvará Para viver Com dignidade E ser sinal De Deus O cristão Precisa Seguir a Jesus Trata-se De renunciar A ter um programa Próprio Certamente Marcado Por interesses Egoístas Para lançar-se Na maravilhosa Aventura Do discipulado O seguimento De Jesus Quem dá Tal passo Olha para a frente E descobre As muitas veredas A serem percorridas No cotidiano Mesmo Com as eventuais Dificuldades Os dias Que vivemos Podem ser Fonte de desânimo Para muitas pessoas É querido irmão Querida irmã Nós fomos Iludidos Com sonhos De consumo Nossos olhos Brilharam Com as ofertas Das vitrines E até Nos apegamos A nossos Maravilhosos Aparelhinhos Cada vez Mais caros Considerados Como mágicos Ou até Ilusoriamente Feitos Objetos De piedade Muitos Os querem Até abençoados Mas sem terem A coragem De mostrar O que reservam Em suas memórias As negociatas As negociatas Dos grandes Do mundo Se multiplicaram Aos milhões Empresas 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 Pareciam Transformadas Em Minas Em Minas Do rei Midas Parecia Que todo mundo Teria a casa Própria Carro do ano Dinheiro na poupança Saúde Para dar e vender De repente A dura Realidade Volta Fica difícil Pagar o combustível Do carro Ou as dívidas Do cartão De crédito E os hábitos De luxo Se revelam Ilusórios Os governos Não sabem Mesmo quando Não admitem Publicamente Como sair Da terrível Enrascada Da crise Gerada Pelo egoísmo E pela competição Desenfreada Observe-se A modo de exemplo O que disseram Recentemente Instituições De grande Credibilidade Ao AB E a CNBB A inquestionável Crise Por que passa No Brasil As instituições Da democracia Representativa Especialmente O processo Eleitoral Decorrem Dos vícios E distorções Que tem produzido Efeitos Danosos Ao próprio Sistema Representativo A legitimidade Dos pleitos A credibilidade Dos mandatários Eleitos Para exercer A soberania Popular É necessário Que todos Os cristãos E todos Os cidadãos Colaborem No esforço Comum Para enfrentar Os desafios Que só podem Obter Com resultados Válidos Se forem Respeitados Os cânones Constitucionais Sem que a nação Corra o risco De interromper A normalidade Da vida Democrática O Altatona A mesma proposta A mesma proposta De Jesus Cujo nome É cruz Que pede Seguimento Do evangelho As práticas Sugeridas Pelo senhor Passam Pela sobriedade Pela partilha Apontam Apontam Para as mãos Ninguém Ninguém vai Para a frente E nem alcança Os cumes Da verdadeira Realização Cujo nome Verdadeiro É salvação A escolha É nossa Meu irmão E minha irmã Fique conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde ontem E até hoje Às 17 horas E vale o convite A todas as pessoas Que me ouvem Nos horários De mais cedo Neste sábado Convite a participarem Deste evento 24 horas Para o senhor No mundo inteiro Se realiza Esta promoção Que é uma iniciativa Do papa francisco 24 horas De oração Na nossa Arquidiocese Além das iniciativas Das paróquias Estamos vivendo Essas 24 horas Na igreja das mercês Nessa noite Celebrei a santa missa A meia noite Na igreja das mercês Os outros bispos Também Participam Em várias ocasiões Em várias celebrações E as paróquias Estão tomando Iniciativas Neste dia Para aderir Ao convite Do papa De 24 horas De oração E é bom Recordarmos Que tantas E tantas Vezes Eu ouvi Mais uma vez Quando há poucas Semanas Estive com o santo padre Mais uma vez Eu ouvi Este pedido Rezem por mim Rezem por mim O papa O papa Acredita E nós Acreditamos Na força Da oração Rezamos Pelo ministério Que o senhor Confiou ao papa Francisco Rezamos Pela paz No mundo Por essas situações Tão delicadas Em várias áreas Do mundo Pela situação Do nosso país Pela crise Política E econômica Que nós passamos Pelos desafios Que vivemos Para nos mantermos Serenos Diante de todas Essas coisas Para que as pessoas Tenham o necessário Juízo O equilíbrio Diante dos desafios A serem enfrentados Queremos pedir Essa serenidade Essa paz A prudência Em todas as instâncias Da vida Da sociedade Quanto mais Agressivos São os cidadãos Quanto mais Barulhentos Nós corremos O risco De fazer o mal Uns aos outros A igreja Pede Nesse momento Que nós tenhamos A necessária Prudência O equilíbrio A serenidade Saibam Que a igreja católica Não vai estimular O envolvimento Agressivo Violento Das pessoas A destruição De qualquer coisa Que possa existir Nós queremos A estabilidade institucional E queremos Que as forças Envolvidas Das diversas facções Políticas Tenham o juízo Necessário E que todas Essas partes Do governo Fora do governo Tenham a Obridade A dignidade De rever As suas práticas Para que nós Para que nós Não coloquemos Como diz o povo Lenha na fogueira Este é um momento Extremamente delicado E nós E nós como cristãos E a igreja católica Não vai contribuir Para piorar As coisas O que pudermos Fazer Para melhorar Para ajudar A melhorar Isso Podem contar Conosco Mas não vamos Nos comprometer Com facções Ou como grupos Não vamos tomar partido Nós queremos Nos manter Numa posição De serenidade De respeito E de defesa Dos valores Da dignidade Da pessoa humana Valores do bem comum Do respeito A vários grupos Que fazem parte Da nossa sociedade É assim Que nós queremos Nos comportar Vamos ouvir As perguntas Que nos foram Enviadas Mas eu quero começar Por uma que vem De Heraldo Dos Santos Azevedo Que é da paróquia De Jesus Ressuscitado No bairro Da Marambaia Belém E ele fez Observações A respeito Dos eventos Que aconteceram No tempo Do carnaval E a observação Dele Sobre eventos Que acontecem Na frente Das igrejas Heraldo Você Observou Algumas coisas Por exemplo Falou lá De Marituba Graças a Deus Conseguiram Que este evento De carnaval Que realmente É preocupante Não se Realizasse Neste ano Já em frente A igreja Do menino Deus Graças a Deus Porque Abriram Um outro espaço E os espaços E os espaços Infelizmente Dos eventos De carnaval Não sei se são Da maior dignidade E muitas vezes As igrejas Estão localizadas Nas praças E com isso As coisas Acontecem Ali Bem pertinho Das igrejas Tem muitas coisas Que se fazem Nos carnavais Que dão vergonha Ou na frente Da igreja Ou longe da igreja Eu digo Heraldo A sua preocupação É muito Legítima É muito importante E é bom Que Por exemplo Aí Em frente A paróquia De Jesus Ressuscitado Converse Padre Maurício Para que você Se movimente Para que os Cidadãos Da região Tomem a sua Posição Nós não temos Autoridade Na praça Pública Não depende De nós Depende da boa Vontade Dos governantes Mas A preocupação Que Heraldo Tem É preocupação Também Nossa E eu respondo A esta Preocupação Dele Mas agora Quero ouvir Justamente Porque a pergunta Que nos vem Aí da paróquia De São José Da comunidade São Vicente De Paulo A pergunta Do Paulo Márcio Vai nos ajudar A continuar A refletir Sobre esse assunto Eu sou Paulo Márcio Da paróquia De São José E gostaria de saber O que é leigo E o que o leigo Representa para a igreja E para a vida Na comunidade Muito obrigado Paulo Márcio Os Fieis Cristãos Leigos O que faz um leigo O que faz um leigo É o batismo Nós todos Somos batizados Nisso aqui Paulo Márcio E você Eu Todos nós Temos em comum A dignidade Fundamental De termos sido Batizados Sermos filhos Sermos filhos De Deus Sermos membros Da igreja De Jesus Cristo Dos Cies Cristãos Leigos Dos Cies Cristãos Leigos Deus pode Através de sua Igreja Escolher algumas Pessoas Que são os ministros Ordenados Ou pode Escolher algumas Pessoas Para serem Consagrados Na vida Religiosa Mas Os cristãos Em geral São cristãos Leigos E qual é a Característica Da missão Do cristão Leigo É que ele se torna Dentro do mundo Fermento Para edificar Um mundo Novo Para edificar Um mundo Diferente Através do seu Testemunho No trabalho Na presença Na sociedade Ou eventualmente Na política Ele vai Fermentar Vai ser Luz e sal No meio do mundo Essa é a característica Do cristão Leigo No meio do mundo Por isso a sua Pergunta Ajuda A Continuar A reflexão Feita anteriormente Quando alguém Como cristão Tem posição Com relação A organização De uma praça De uma rua Ao bem comum A situação De 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 um vazamento De água De uma falta De asfalto De calçamento Sei lá Do que for Na vida Das nossas comunidades Porque nós Precisamos ser Responsáveis Por isso E precisamos Tomar posição E nos unir A outras pessoas De boa vontade Sejam elas Cristãs Ou católicas Ou não Mas outras pessoas De boa vontade Que podem ajudar Nos a buscar Aquilo que é O bem comum E é claro E é claro O cristão Leigo Ele se engaja Nas pastorais Nos movimentos Eclesiais Nos trabalhos Que a igreja Realiza Interiormente Ou de presença Na própria Sociedade E a última Pergunta De hoje É de Dona Maria Do Carmo Meu nome é Maria Do Carmo Lobato Da Silva Frequento A paróquia De São José E E Venho sempre Aqui na missa Do São Vicente Da Capela São Vicente De Paulo Aí eu lhe pergunto Dom Alberto Qual é A trajetória Formativa Dos padres Muito obrigado Dona Maria Do Carmo Há pouco tempo Nós realizamos A chamada Jornada Vocacional Todos os anos E os jovens Que participaram Da jornada Vocacional E que foram Tocados pelo Chamado de Deus Entrem em contato Com o serviço De animação Vocacional Da nossa Arquidiocese Liguem para Cúria Metropolitana 3215 7001 Para que Se estabeleça Este contato Porque nós temos Os grupos De acompanhamento Vocacional O ponto de partida É que o jovem A jovem Que se sentem Chamados por Deus Sejam acompanhados Por esses grupos No caso Do sacerdócio Nós temos Um seminário menor Que funciona Lá na paróquia Nossa Senhora Do Bom Remédio Para jovens Que estão No ensino médio Nós temos O chamado Seminário Propedeutico Que é um ano Intenso De formação Espiritual Pastoral Humana Para que as pessoas Depois continuem A sua formação Depois Então com o ano Propedeutico Mais dois anos Nós temos O ciclo De formação Filosófica Quer dizer A base Para reflexão Capacidade De pensamento E em seguida Quatro anos De teologia Então O jovem Que entrasse Hoje Para o chamado Curso Propedeutico Ele tem O ano Propedeutico Mais dois anos De complementação Filosófica Mais quatro anos De teologia Sete anos De estudo Mais um ano De estágio Pastoral E depois Ele é ordenado Padre No mínimo Oito anos Para a formação De um sacerdote E é claro Na vida sacerdotal Continuamente O padre Precisa Continuar A estudar A se formar Conhecer As coisas E se aperfeiçoar Um grande abraço Dona Maria do Carmo Muito obrigado Pela sua pergunta E Deus abençoe A todos nós Tenhamos um final De semana sereno Especialmente Participação Na vida da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso